Fala aí galera, beleza? Então hoje estou saindo aqui para mostrar para vocês como funcionar a fazenda de gado leiteiro aqui na Nova Zelândia. Vocês sabem quanto se ganha para trabalhar numa fazenda na Nova Zelândia? Não? Então assista o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever, deixar um like e fazer um comentário. Valeu! Então fica com o vídeo aí! Estamos aqui na parte da Ordenha, né? O Rob está preparando tudo, né? Ficaram tomar um coice. A Jack já veio para cá, já se acomoda aqui na posição certinha. Eles precisam tomar uma mijada, uma cagada delas também, que elas caem em cima da gente. Essa é uma preocupação aqui. Então eles botam a comida aqui, que é um atrativo para elas comerem, né? E elas ficarem na posição. Olha lá, eles estão espantando para cá, saindo ali porque elas ficam bem ariscas com a tolina. O leite fica aqui dentro. Aproximadamente, vão 3 mil litros de leite, que vão 3 mil litros de leite, né? Então quando o caminhão chega aqui, ó, daqui a pouco mais tarde o caminhão chega aqui, tira essa peça aqui, ele levanta, ele encaixa uma mangueira e essa mangueira tira todo o leite. E aqui fica a parte da Ordenha, né? São aproximadamente 250 vacas que ele tem aqui, né? Vou mostrar todo o leite ali, ó. Vê se você consegue dar um close lá, por favor, cameraman. Então é isso aí, galera. É assim que funciona aqui uma fazenda de Ordenha. Mas o mais legal daqui é esse visual lindo, ó. O sol nascendo de manhã aqui, é a coisa mais linda do mundo. É isso aí. E tem muito trabalho nessa área aqui também, né? Tem muito trabalho nessa área aqui na Nova Zelândia. Você que tem vontade de vir para Nova Zelândia e trabalhar nessa área, é uma área bem requisitada. Então, galera, você que ficou até aqui vai saber quanto ganha, em média, um salário de quem trabalha no campo. Então vamos lá. Para trabalhar na fazenda, o salário gira em torno de 60 mil a 70 mil dólares por ano. Fora os benefícios que a fazenda te proporciona, como alimentação, moradia, produtos de limpeza e muito mais. Ficou interessado? Gostou do vídeo? Então já comenta aqui e deixe seu like. Compartilhe e vamos produzir mais conteúdos como esse. Valeu, até mais, galera! Tchau! 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 Tchau!